Que é a minoria das vezes, né, uma inflamação geralmente viral do labirinto, né, que costuma vir associada a quadros vertiginosos terríveis, o paciente pode ficar semanas até com esse quadro vertiginoso, né, não melhora e nem piora com o movimento, ele é constante. Enquanto não desinflamar, né, esse labirinto, essa neurite, né, esse nervo, então não vai melhorar, né, então pode demorar de alguns dias, algumas semanas até. E é extremamente incapacitante, né, é um quadro terrível, né, essa neurite vestibular. Temos também, que também tem muito frequente, a doença de Menier, né, que é essa alteração do labirinto também, né, ela geralmente vem associada a zumbido, né, então o paciente que tem tontura associada a zumbido no ouvido, fica um... e sensação de que o ouvido tá tampado, provavelmente é esse tipo de doença do vestibular, esse tipo de vertigem, que é a doença de Menier, né, então essa doença tem o tratamento específico, né, tem que entrar com remédio mesmo, né, mas tem que ter o diagnóstico médico, né, o doutorino, o do neurologista ou do próprio geriatra mesmo. Agora a gente fazendo um paralelo pra tentar diferenciar as causas vertiginosas, né, que eu expliquei acima, das causas realmente de desequilíbrio, que também pode ser confundido com tontura, né, Então geralmente o paciente tem uma alteração da marcha, né, o paciente ele sente esse desequilíbrio mais depois que ele tá sentado e se levanta, por exemplo, né, então ele se levantando, ele vai ter essa fraqueza muscular e vai ter essa sensação de desequilíbrio, né. Ficar atento também, porque essa dica de piorar quando levanta também pode estar relacionada a um tipo de tontura por baixa pressão, por exemplo, por hipotensão ortostática, né, que a gente chama de pré-síncope, né, mas geralmente o paciente tem essa sensação, né, o principal tratamento, né, pra esse tipo de tontura, desse tipo de que o paciente refere como tontura, mas é uma perda de desequilíbrio, né, basicamente é atividade física, é fortalecimento, né, geralmente esses tipos de queixa de tontura associada à sarcopenia, né, a sarcopenia é identificada, né, através de alguns testes que eu falei nas outras lives, nas outras aulas, né, como a gente consegue identificar a sarcopenia, né, volta lá na, se eu não me engano, eu acho que é a quinta ou sexta live, tá falando de sarcopenia, como a gente consegue identificar, né, que tem alguns testes muito simples, que é o teste do senta-levanta, o teste do levantar, andar 3 metros e voltar, né, Então, a gente identificando que tem uma sarcopenia, provavelmente, deva ser um tipo de tontura relacionada ao desequilíbrio, né, não é nada central, não é nada neurológico. Atenção especial também sempre, eu sempre falo isso, na verdade, eu não, todos os geriatras têm essa, essa primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é na polifarmácia, a interação com medicamentos. Então, muitos medicamentos, né, assim como a falta de alguns de uso crônico como antidepressivo pode produzir algum quadro vertiginoso, a introdução de alguns medicamentos também podem ter essa sensação desse quadro vertiginoso. Então, a gente tem que sempre pensar em fazer o checklist aí dos medicamentos, né, uma das primeiras coisas na consulta, na anamnese, é sempre fazer o checklist, né, confirmando se tá tomando, quais medicamentos, insistir, perguntar de novo, porque tem muito medicamento até que a pessoa toma que acha que não é medicamento, né, acha que é um suplemento, uma vitamina, alguma coisa, mas tem que ser questionado, né, então medicamento a gente sempre tem que pensar como uma causa, né, assim como, obviamente, álcool também é um dos motivos, né, o paciente estilista que faz uso de álcool crônico, né, ele tem um certo, dizer, com uma certa queixa de tontura, de vertigem, pode ser pelo uso do álcool mesmo. Então, o tratamento se dá através de atividade física, né, pra fortalecer essa musculatura, né, nutrição adequada, principalmente hiperproteica, pra melhorar a relação do índice, do nível da força muscular, né, o índice de massa muscular, pra que o paciente fique mais, mais, tenha mais força nas extremidades, né, consultar o oftalmologista de rotina é importantíssimo, né, porque a gente, relembrando aí que o olho, né, nossos olhos são os principais sensores, né, pra identificar a nossa posição espacial, então o paciente que não enxerga bem, que tem uma diminuição da acuidade visual, ele vai ter o maior risco de desenvolver esse tipo de tontura, né, sempre que possível, quando o paciente tiver com alguma queixa, né, desses quadros vertiginosos ou de desequilíbrio mesmo, a gente sempre recomenda o uso de alguma bengala, né, então, embora, né, muitas vezes é visto com certo preconceito, até do próprio idoso, né, de não querer usar bengala, porque acha que incapacitado, né, bom, até culturalmente, né, muitas vezes é mais difícil da gente convencer, mas a bengala, numa situação desses quadros de queixa, de tontura, de desequilíbrio, é importantíssimo pra evitar, né, as quedas, né, que a gente sabe já o que uma queda é capaz de causar, né, na evolução aí de um idoso, né, que pode ser hígido, pode ser fit, e depois de uma queda ele vai se tornar dependente, vai ter uma perda importante de funcionalidade, né, então era isso que eu queria falar pra vocês, né, a respeito de tontura no idoso, né, a tontura no idoso tem que ser avaliada, realmente, não é toda a tontura que é labirintite, né, muito menos que é distúrbio do vestibular, que é do nosso órgão de equilíbrio, existe as que são do órgão vestibular, existe as que são possíveis doenças cardiovasculares, e as que são produzidas apenas por diminuição da massa, da força muscular, relativos aí a sarcopenia, que é a perda de massa que pode acontecer no idoso, né, e através dessa identificação fazer o tratamento adequado e levar o profissional de saúde com mais detalhe possível, né, o tipo de tontura, né, pra que não seja, e que não faça mesmo o autotratamento, o autocuidado, né, porque muitos pacientes, ah, minha vizinha toma tal remédio porque ela tem labirintite, né, eu tô com labirintite e vou tomar também, né, eu tenho alguns pacientes que tomam, que eu recebo um consultório que já fazem uso desses medicamentos antivertiginosos aí há mais de 10 anos, né, e não adianta, né, porque, e continua com tontura, isso que é o pior, né, toma e acha que se parar de tomar é pior, então cabe a gente já estar orientando, tá bom? Então era isso que eu queria falar pra vocês, deixo a lembrança novamente aí, quem não se inscreveu já se inscreva, clica aqui no meu nome, vai cair na bio, né, do Instagram, chegando na bio é só clicar lá no link tree e fazer a inscrição pro evento da semana que vem, né, segunda, quarta e sexta, o evento, eu vou falar mais alguns temas, né, vai ser bem legal, vai ser bem interessante, né, pra que você que é idoso, você que é cuidador, você que tem familiar idoso, possa ter mais segurança, né, mais conhecimento a respeito do manejo do paciente, do como lidar melhor com o paciente idoso, tá bom? Então era isso que eu queria falar pra vocês, amanhã tem mais!